Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e deu um frio e a gente foi procurar uma coisa quentinha pra escantar a barriga. Vamos lá no bate e batata. Vai começar a aparecer cada vez mais vídeos de outras pessoas fazendo. Por quê? Porque não tem como eu cobrir o Brasil inteiro conhecendo os lugares que eu tenho pra comer. Então só a gente que eu conheço, gente legal, gente divertida que vai trazer várias novidades pra vocês. O Bate a Batata, é o que fala batata suíça. Os caras fazem uma batata raladinha, é cheia nela e isso foi tomar uma frigideira dos dois lados, assim, fica tipo um super panquecãozinho gigante de batata. Eu pedia muito na tele-entrega, mas eles tem também umas mesinhas aqui que pode pedir e comer aqui dentro mesmo. E esse, ó, tá frio na rua, tá um ar quentinho aqui, tá très bom. Eu pedi uma coisa bem fria aqui, hein, que é orro barreado. Parece outra coisa, né? Mas, assim, ó, é carne de panela, cominho e coentro, bacon e mozzarella. Eu já tô ligado que quando vem bastante batata, geralmente ela não tá bem salgada. Como eu gosto bastante de sal, eu já dou uma cacada no sal. A minha tá aqui bastante checheio. Olha o fumacinho, né? E aí é legal, porque tem a batata molinha no meio, que ela foi tipo cozida e essa bem crocante na volta, ó. A pequena é uma refeição completa. Queijinho derretendo, ó. E a Liz pediu dois quilos de salada. Quero ver ela comer essa salada também. Então, galera, eu achei que isso aqui era tipo aquela batata richada. mas é outra ideia, é uma batata ralada, frita. A pequena já é frio e grande. Eu pedi ali camarão com alho, porque eu acho que é uma combinação muito a foder. O ambiente aqui é frio e legal, escurinho. Eu sempre tento pegar salada mesmo sabendo que eu não vou comer. Mais um pra vocês reclamam aí, hein? Estão sempre reclamando, que não sabem de que é o negócio. Até o final do vídeo vai estar lá o endereço, o que a gente achou, o preço e tudo mais, o nome do lugar. E pra quem não quiser nem ver o vídeo, tá escrito embaixo ali no YouTube, ali todo o endereço. Real se tentar no nosso site, tu pode buscar lá pelo endereço e encontrar o que vai comer lá. Vai ter os lugares que a gente já visitou. Muito legal. Eu já era freguês, né? Eu nunca tinha comido aqui. O de carne de panela vem super recheado. O de camarão nem tanto. O de carne de panela tava muito bom. Mas o camarão que veio tava muito bem temperado. Esse, ó. Tem trocentos... Não, trocentos não. Tem 20 claros sabores. Bacon de catupiry, frango de catupiry, 5 queijos, peperoni, camarão, frango curry, bacalhau, peito de peru. Eu aconselho os sabores mais clássicos que não tem erro, assim. Chocou esse de barreado, que é o de carne de panela. A carne de panela não tem erro. Ah, pra quem não curte conhento, o conhento é esse que vem no barreado. Aquele conhento em pó. Não é aquele conhento da folha, aquele bem forte, sabe? Que enjola. Que eu ou tu amo ou tu odeia. Mas era isso. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com teus amigos. E ajuda a gente no Apoia-se. Falou logo. E até semana que vem. Talvez não eu. Talvez outra pessoa. Ou talvez eu. Até semana que vem. Falou. A tchau. Eu amo salada a man. Olha só! Como faz esse pit tocho, né? ols, beijo pra galera da salada. Obrigado.